O padre solicita a sua subsistão. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição e sujeitos de apreciação do plenário. Projeto de lei de 2.238, retira o projeto da pauta por falta de pressupostos regimentais e encerra a reunião de plano. Graças a Deus.